Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha fácil, econômica, super prática e deliciosa. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de chocolate sem ovos, sem leite, que fica delicioso. Gente, quer aprender? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final. Esse bolo é super prático, como não tem ovos, não precisa de liquidificador nem de batedeira. Tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de cacau em pó e duas de chocolate, 32% cacau. Uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de açúcar. Esses são os ingredientes secos, vou começar peneirando e misturando todos eles. Essa receitinha é perfeita para aqueles dias que dá vontade de comer um bolinho de chocolate e não tem ovos em casa. Ou para as pessoas que não gostam de comer ou não pode, por alguma restrição alimentar, fica perfeito esse bolo, gente. Super fácil, econômico também, né? Porque ovos tá caro. E aqui no canal tem receitinha de bolo de iogurte sem ovos, que dá super certo também e fica delicioso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês. Gente, eu amo fazer essa misturinha de chocolate com cacau em pó, que deixa o bolo com sabor mais intenso e a cor mais bonita. E quando eu faço só com cacau em pó, o bolo fica mais seco, eu não gosto muito. Então eu gosto de misturar, mas vocês podem utilizar achocolatado, pode utilizar o chocolate que vocês tiverem aí em casa. Vocês também podem substituir o açúcar, tá? Eu tô usando um refinado, que era o que eu tinha aqui no momento, mas pode ser açúcar demerara, pode ser adoçante culinário, pode ser açúcar mascavo também, que fica muito bom. Acrescentei também um pouco de sal e agora é hora de acrescentar os ingredientes líquidos, que são apenas dois. O óleo, eu tô utilizando aqui óleo de coco, quatro colheres de sopa, mas você pode utilizar o óleo aí que você tiver no momento. Pode ser óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, ou pode ser também margarina ou manteiga. E aí como eu não vou utilizar leite nesse bolo, eu acrescentei aqui café coado morno. Esse não é café solúvel, tá gente? É aquele café normalzão mesmo, que todo mundo tem em casa. Ele também não tá adoçado, então se você for utilizar o café adoçado, então diminua a quantidade de açúcar pro seu bolo não ficar enjoativo. Eu utilizei aqui 200ml de café coado morno. Essa é uma combinação que eu amo, café com chocolate, mas se você não gosta, gente, pode utilizar água e no lugar do café pode ser água morna, que também dá super certo. Massa pronta, transferi pra minha forma. Eu tô utilizando essa de silicone, vou deixar a medida dela na descrição do vídeo, mas esse bolo não cresce muito, tá gente? Então pode utilizar uma forminha menor e pode ser de alumínio mesmo, normal. 35 minutos foi o tempo que meu bolo ficou no forno. Como ele não cresce tanto, então ele assa em menos tempo, mas fiquem de olho no bolo de vocês, que depende do forno de cada um. E claro, um bolo de chocolate merece uma cobertura deliciosa como essa que eu utilizei aqui, gente. Essa cobertura de chocolate é vegana, zero lactose, zero açúcar, super fácil, saudável e deliciosa. A receitinha já tem aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam de dar uma olhadinha, porque tá imperdível essa cobertura vegana de chocolate. E aqui no canal também tem receitinhas de bolo de chocolate sem glúten, que são maravilhosas também, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Cobri o meu bolo com raspinhas de chocolate meio amargo, pra ficar perfeito. E agora é só experimentar essa delícia. Gente, essa combinação de café com chocolate é maravilhosa. Se vocês nunca experimentaram um bolo assim, só façam e não esqueçam de deixar no comentário a opinião de vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. Curta, comente, compartilhe à vontade. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.